Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. O Jorge Jesus explicou por que o Neymar não jogou hoje. Craque! Gêmeo! Você, você é demais! Então, o Jorge Jesus disse em entrevista coletiva, né? Quando o Neymar voltar ao seu nível, o ataque do Aulau voltará ao seu virtual maravilhoso, né? E também ele falou aí da ausência de Neymar no jogo de hoje do Aulau pela Copa do Rei da Arábia Saudita, né? Ele falou, o Neymar ficou de fora apenas para um descanso. Não foi nada mais além disso, né? E o Neymar também se pronunciou recentemente, né? No Instagram aí, sobre uma treta que havia... Que teria ocorrido, né? Entre ele e o técnico Jorge Jesus, que o Neymar teria pedido, né? A demissão do técnico português. E o Neymar desmentiu tudo isso, dizendo, né? Que era fake news. E muitos também estavam falando aí, né? Que o Neymar ficou de fora por causa dessa treta com o Jorge Jesus. Mas não foi nada disso, né? A informação também confirmada pelo Aulau foi que o Neymar ficou de fora para um descanso normal, né? Porque o Neymar vinha de muito tempo de inatividade. Passou praticamente cinco meses sem atuar, né? Voltou a atuar primeiro pela seleção brasileira. Já participou de três jogos aí do Aulau, né? Então esse jogo aí que não era de tanta importância assim. O técnico Jorge Jesus preferiu, né? Poupar o Neymar, dar um descanso aí ao brasileiro. Pelo que vimos, né? De informações no momento, é de que não ocorreu nada disso. O Neymar e o Jorge Jesus estão se dando super bem, né? Não ocorreu nenhuma treta.